Bom dia, bom dia, bom dia Estamos aqui na BR-101 Sentido Sul Acabou as férias galera Acabou as férias Estamos chegando aqui perto da Da divisa de Rio Grande do Norte Com Paraíba Ia gravar a saída lá, mas a saída é triste Galera, é triste Foram 15 dias aí bem aproveitados É minha esposa 15 dias bem aproveitados Para mim, né? Para mim e para minha esposa 10-101 aqui, sentido Norte Aqui as divisas são uma perto da outra Estou programando aqui a viagem Para dormir lá em instância Vai ser jipe, né? Vai depender aí dos divinos Como é que está a situação da rodovia aí, né? Que cada viagem é um Flash diferente, né? Então, atrás de mim vem meu tio O tio veio com o carro dele E ele não conhece muito bem a estrada Então, está me seguindo aí Não sei se ele vai aguentar muito não Ele está com uma tracker E eu estou com um Peugeot Estou com um Peugeot aqui Aqui é a divisa, galera Nós estamos passando da divisa aqui Da Rio Grande do Norte Olha lá Paraíba Agora nós estamos oficialmente na Paraíba, hein? O dia está amanhecendo Parar para abastecer ali logo, logo Porque O Rio Grande do Norte ali O combustível está caro Para cá está mais barato Vamos dar preferência aí Para um lugar mais em conta, né? Toda saída é triste Achei minha mãe lá, mas A tristeza bateu, mas faz parte, né, galera? A gente tem que retornar e voltar para a realidade Voltar ao trabalho novamente Depois de três meses afastado Por conta da cirurgia da coluna que eu fiz Então, vamos lá Está amanhecendo o dia, são Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Quatro e cinquenta e sete, né? Quatro e cinquenta e sete, vai dar cinco horas É, vai dar cinco horas Nós estamos a medirar cinco horas da manhã Quatro horas da manhã São quatro e cinquenta e sete Daqui cinco horas da manhã Porque está amanhecendo o dia aí Parece que está meio ensolarado Parece que choveu aqui nessa região Vamos ver o que o tempo vai nos dizer Aqui para frente, né, galera? Rodovia está boa, não está ruim É, vai dar cinco horas da manhã Carreta para enfeitadona, hein? Está pesadona Sérgio está boa, galera Sérgio está boa, galera De posto Vai ser nesse posto aqui Para depois a gente dar uma retornada aí Ao nosso destino novamente Vamos ver quanto é que está o combustível aqui já Para a gente abastecer Já para Etanol Três e cinquenta e oito Vamos abastecer Aê Vai Vamos ver a diferença Lá está uns cem reais É a diferença, né? Cinco e pouco, meu Deus Cinco e pouco lá E aqui três e cinquenta e oito Passou da divisa, galera Já está na hora de Abastecer E aí, amigão, beleza? Bom dia Qual é a bomba do álcool? Que é onde? Que é isso? Beleza, galera Até a próxima Se assim, deixa eu te admitir BR-101 é o Nosso Nossa passagem nesse momento Aqui em João Pessoa, galera Saindo de João Pessoa Logo, logo Nós estamos saindo de João Pessoa Passando aqui no posto fiscal Para entrar Aonde? Entrar em Recife Pernambuco, galera Entrar no estado de Pernambuco Galerinha, o que mais tem aqui é radar O que mais tem aqui é radar, pessoal Pensa no lugar que tem radar É aqui Você está doido Aí, ó Divisa de estado Paraíba com Pernambuco Agora, oficialmente Nós estamos no estado de Pernambuco Na famosa BR-101 É Estamos retornando aí De Natal Estamos indo aí com destino a São Paulo Goiânia A 8 quilômetros Goiânia é a Onde tem uma fábrica do Jeep Renegade Vai de boa O que tem de radar aqui Não está de ver Mais outra ali Acabando de passar uma ali na divisa Tem mais outra aqui É radar que não se acaba mais, galera E esse é para acabar de ajudar o Pernambuco É 60 por hora ainda Eita Lasqueira no pé de Goiabeira É justamente por causa dessas curvas aqui, galera Tem muita curva aqui nessa região Então Se os caras não colocam um limite ali Também ali Os caras tombam aqui Direto ali Então tem que ter um limite Se não tiver um limite Já viu, né Que paisagem bonita aí Está vendo? Cheio de curva aqui O cara já entra com tudo E já viu, né E todo cuidado é pouco, galera Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo Usina maravilha Chegando no povoado ali na frente Ponte sobre o rio Capixabá Caripixabá Essas placas de KM que indicam aí, galera Daqui para frente ela vai aumentando, tá De lá para cá ela diminui De lá para lá ela aumenta Então nós estamos aí no KM 5 Estamos chegando em Goiana 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 Não é Goiana não É Goiana Não é o estado de Goiás É o estado de Pernambuco Canal Goiana Opa Oi 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 O Totozinho Falar em Totozinho, galera Lá atrás Tinha um filote de raposa Acho que é raposa Não, é Como é que é lá? Você falou de Parecia uma pantera lá O que foi? Leopardo, né? Eu não sei Você estava cantando Rapaz, bichinha bonitinha, cara Bichinha bonitinha Tava lá Morta Parecia um leopardo E não era raposa Não era leopardo Onça Onça Isso Parecia uma onça Parecia não Era uma onça, né? Essa região aqui Tá bem verde aqui Bem verdinha mesmo Pegamos uma chuva ali Que Estava estralando A lata do carro, hein? Estralando 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 Não gosta Recife A 56km, hein, galera? A 56km Nós estamos chegando Em Recife Mas antes disso Vamos pegar um pouquinho De trânsito Ali em Abreu Lima Vamos tocar o barco São 6 horas e 19 minutos Uma abençoada aí, ó Tomar conta Dos motoqueiros Essa região aqui, galera Aqui só tem mata Assim, ó Sempre parecem bichos Onça, tá? Eu digo Porque lá pra trás Tinha um filhote De onça Lá Atropelado Estava lá Aí Opa 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 O carro Deu uma puxada ali Deu uma chuvinha aqui, ó Tá vendo, ó Essa chuvinha aqui Tem que ir devagar, galera Não precisa ter pressa, não Olha lá, ó Poça de água, lá Aí, ó O cara vem ali, ó Com uma poça de água Dessa aí Pra rodar Galera Nossa esquerda aqui Se eu não me falo Se eu não me falo a memória Ó Se é uma pista mal feita Aqui do nosso lado esquerdo, galera Se eu não falo a memória É a A fábrica da Renegate Fábrica de Jeep Deixa eu ver se é mesmo É isso mesmo É ela mesmo Fábrica de Jeep Da Renegate Olha o busão aí, ó Flexbus G8, hein É a Catedral Fábrica de Jeep Fábrica de Jeep Rapaz, esse cara tem mania de grudar na esquerda Ele não sai de forma alguma Aqui na BR-101 Em Alagoas Estamos em Alagoas aqui Pegamos um trechinho aqui Que tá em reforma Que não tá liberado ainda Esse trechinho Só tá feito Algumas partes ali Estamos chegando aqui Perto de São Miguel dos Campos Mas tem aí uma Um desvio a ser feito Alguns trechos aqui de Alagoas Não tão duplicados Algumas partes Tão duplicadas Então Olha lá Já vai Vai sair da pista Simples Vamos entrar na pista dupla Agora Alguns trechinhos aí Tão Tão em obras ainda Mas em vista Que era Essa BR-101 Aqui Tá Tá de bom tamanho Olha o cara Quebrou, cara Pelo amor de Deus Coitado Agora nós estamos Na pista dupla Ponte sobre o rio Urubá Antigamente Essa BR-101 Aqui Ela Era pista dupla Galera Mas pensa no sofrimento Pra viajar pro Nordeste Agora tá uma teta Tá uma beleza O ruim de você viajar com o carro meu É isso aqui Você perde muito Muita potência do carro Então o carro acaba consumindo mais também Eu tô com o Peugeot 208 Esse carro lá no Rio Grande do Norte Me deu uns trabalhos na multimídia Que eu vou falar uma coisa pra você Você tá doido É desanimador Mas em questão O carro em si É um carro bom Não é um carro ruim Ele só não tem força Pra subir muito Você tá descendo Uma subidinha Você vê que tá tranquilo Dá mais uma esticadinha Pra poder subir Porque senão Você vai trocar de marcha Eu na parte de baixo Já Antes de começar a subir Eu já jogo uma quarta Já encho o caneco do bicho Mas que são perco potência do carro Já era Então tem os seus motivos aí Mas ele Quando ele deslancha Ele aciona uma velocidade Rápida De 110 km por hora Então galera Aqui a gente vai ter que fazer um desvio Desvio aqui galera Vamos ter que fazer um desvio Aqui dos grandes Aqui Porque aquele trechão ali Pra frente ali Ela tá tudo Tudo interditado Em 3,2 km Mantenha-se à esquerda Para a BR-316 Então nós somos obrigados A pegar esse Essa benção aqui Vamos ter que pegar esse retorno aqui Essa saída Essa saída Porque a BR-101 lá na frente Ela tá interditada Desceu Aquele caminhão passou Mas ele não vai até lá Ele vai pegar outro lado Vou ver por aqui Porque aqui pra nós É mais rápido Um trechinho lá que tá meio derrubado Então nós estamos entrando aqui Em Alagoas Já pro sentido Alagoas É um trechinho que você Você é obrigado a fazer Não tem pra não correr Pode ver que a rota de caminhão Aqui direto Não tem pra não correr galera A gente tem que entrar aqui E seguir o ritmo Da rodovia Olha a peregrina Você tá vendo Os caminhões estão tudo passando por aqui Porque eles Quando eles vêm em São Miguel dos Campos Eles desviam Passou São Miguel dos Campos Desviam Vem entrar pra eles Mostra aí E eu vou fazer essa mesma rota Que os caras estão fazendo Tem vídeo anterior Diz aí galera Eu fiz um vídeo saindo De São Miguel É a mesma rota Que eu tô fazendo aqui Só que agora Em sentido ao contrário Valeu Agora que passou o sujo Passou né Eu não passei o sujo não Eu tava preocupado né Galera O que acontece é o seguinte Tá eu e meu tio Eu tô no peijãozinho aqui né E ele tá numa tráquer Uma tráquer turbinada Imagina sair andando atrás de mim Deve que tá agoniado né Mas não Ele não tá Ele tá até de boa Mas o problema é que Eu confundi um posto galera Acredita Eu confundi um posto Eu tinha combustível suficiente Mas ele não Aí ele passou a minha frente Pra encontrar um posto Pra abastecer Aí a gente vinha na rodovia Pufo Parão Chegando a 3 quilômetros A 4 quilômetros De Messias Ele tava parado no acostamento Aí eu até falei Nossa acabou o combustível dele Aí eu falei Acabou o combustível dele Quer ver Aí ele tinha autonomia Pra rodar mais 4 quilômetros Ele tinha combustível Pra rodar 10 quilômetros Se eu não me engano E o posto Tava 4 quilômetros Da frente Aí nós Aí vinha uma viatura Nós falamos Tem algum posto perto Ali Messias ali E era em Messias mesmo O posto Eu confundi um posto Acredita De Chechel De Chechel Até Messias galera Não tem posto Tem Tem Mas é do outro lado Tem Mas é do outro lado E não tem retorno Aí A giripoca Pior Mas aí Quando a gente descobriu Que ela tava bem próximo De Messias já A polícia falou Não, não Tem posto pra frente 4 quilômetros Aí eu falei Dá pra rodar então Aí tá Aquele pau Filho Aí aproveitei E abaixei Também Vai com o cinto aí Fernanda E aí E aí Agora lá na frente a gente vai pegar 426 se eu não me engano Ou 416 Não, não tem nada a ver A 424 A 424 que vai pegar ali na entrada Eu vou levar vocês até a 424 Para vocês verem como é o desvio O desvio vindo ao contrário Vindo de Recife Eu vim de Natal, mas vindo de Recife para cá Para vocês verem como é o sistema Quando você vinha lá no posto Tinha um rapaz lá que está indo para São Paulo Mas indo para Jundiaí Eu até falei para ele Tem um desvio ali na frente, você está sabendo? Não estou sabendo não Eu expliquei para ele mais ou menos como é que ele tinha que fazer E ele acabou vindo, não sei se ele veio Até falei, você pode ir para Arapiraca ou para Acaju Eu estou optando de vir por aqui Eu podia ir para Arapiraca Mas estou vindo por aqui Para Para vocês verem o caminho Como é que é melhor ainda Daqui a 6 quilômetros Nós vamos sair dessa rodovia aqui Vamos entrar ali para a BR 424 424 Se eu for direto aqui galera Eu vou sair lá em Maceió Lá nas Alagoas Já estamos nas Alagoas Mas vamos sair lá em Maceió Lá no miolo de Maceió Então o seu filho é filmado na frente? É Você vai querer colocar lá também no outro lá ou não? Eu vou até ver direitinho isso aí Porque parece que agora foi liberado né? Os caras estão colocando agora na frente agora Porque o para-brisa do carro Ele tem 70% né? Então tem polícia que é enjoadinho Ele quer mudar o carro Quer fazer o cara tirar Entendeu? Vamos ver Mas acho que se não for muito Ele não passa não Não Porque a dona Isabel Ela sempre filmou todos É né? Na frente Acho que não pode filmar muito Não pode colocar Não pode não Eu vou ver O cara que vai estar lá Eu vou perguntar para ele lá né? Vou perguntar para ele O cara que vai estar lá Oxê Tem uma pedra ali ó Aqui tem muita pedra Ele tem que parar, então você passa para o lado de lá para passar dele. Um monte de pedra ali, olha. Vamos lá passar para o lado de lá. Agora pode passar. Vai estar bem no carro. Vou ver, galera. Preciso passar. Preciso parar, olha. As pedras. Isso aí para quebrar o carro. Não, para quebrar um para-brisa isso aqui, olha. Tem que falar para ele. Passa logo aí esse carro. Ele está a gente pedra. Olha a polícia que vem ali atrás. Veja a ambulância, sei lá o que. Vou pegar uma pedra, dar uma para-brisa dessa aí e acabar atrás do cara. É mesmo. Está vindo para a pedreira aqui, olha o que eu estou vendo. Entendeu? É para aí mesmo. Está cheio de pedreira aí. Agora vamos sair ali, galera, na três... Pegar três... Quatro, três, quatro. Quatro, dois, quatro. Você viu lá, né, galera? O cara anda com o carro. O caminhão não cobre corretamente a carga. Você tem que passar por isso aí, olha. Acabar o cheque do leite mesmo, hein? Satubo Rio Largo. É o local que nós estamos passando aí. Vou levar vocês até a... Até a quatro, dois, quatro, galera. Para você ver como é que é o sistema aí. Veio de Recife, ao contrário, sentido Aracaju. Pode fazer esse caminho aqui sem medo, galera. No final da quatro, dois, quatro. Abra um vídeo de novo. Vou deixar vocês até... Até a BR-101 novamente, hein? Pronto, galera. BR-424. Daqui a onze quilômetros nós saímos dela e entramos em outra, hein? Beleza, galera? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Vamo que vamo!